Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Proverda Cloud. Siga o canal e deixe seu like. Hoje eu venho falar um pouco sobre criação de máquina virtual no Azure e algumas dicas no momento de criação, algo bem simples, bem rápido. Deixo no final uma documentação de referência, alguns pontos. E depois desse vídeo eu vou montar um ambiente e depois vai ter mais um vídeo de dica 02, seguindo naquelas questões de dicas, que eu vou falar do monitor. Então eu vou começar a criar um ambiente aqui já para prepará-lo para começar a coletar informações para o monitor. É um ambiente, eu vou compartilhar aqui, como sempre, uma apresentação, uma arquitetura, um modelo bem simples. E depois para poder montar o próximo vídeo para falar um pouco da questão do Azure Monitor, a pedida de algumas pessoas que eu faço mentoria também, o pessoal que comenta muito. Eu tenho um ambiente com o Morto bem complexo, bem, eu digo, um ambiente grande, mas no caso aqui poderia mostrar muitas coisas, mas eu vou tentar montar um ambiente que tem o principal, tá bom? Uma máquina Windows, vou tentar ver se eu já emendo depois numa questão de automation account, copy date, manage, para falar um pouco de manage, de operação, tá bom? Então hoje aqui é só máquina virtual, uma criação bem simples, mas alguns pontos importantes, tá bom? Poderia estar falando um pouco antes de rede, porque a máquina virtual é criada em cima da rede, mas eu vou contar aqui uma historinha e um pouco mais a respeito, tá bom? Para vocês entenderem um pouco, pegar a lógica, pegar a dica, direto ao ponto. Bom, supondo que eu tenha um cenário desse, tá? Que foi até um tema de um outro vídeo a respeito de DNS aqui, segmentação. Um dos pontos principais na criação de máquina virtual não é só criar de qualquer forma, é você pensar em segmentação, você pensar aqui em documentações, e você vai ouvir falar do termo micro segmentação, segmentação, N tier, camadas, que tier é camada, então sempre você vai ver como melhores práticas a divisão do seu workload. Então isso aqui é uma dica de rede, tá? Mas envolve máquina virtual, porque é importante você pensar isso. Então, a base para uma máquina virtual é a VNet, sempre, tá ok? E o principal já é fazer um estudo, uma análise, arquitetar uma VNet da forma a dividir o seu workload por camadas. Isso você vê em documentação de referência, de arquitetura, de NVA, de Application Gate, e sempre que você for na central de arquitetura do Azure, você vai ver documentações falando disso, de camadas. Então, você vai falar, você vê cenários com Azure Fire, você vê cenários com NSG, com Azure Bastion, falando de DMZ, de front-end, de back-end, de AD, de serviço compartilhado, tudo isso é camadas. Então aqui, a primeira dica é estabelecer aonde essa máquina vai ser criada, em qual camada. É uma máquina virtual de front-end? É uma aplicação, um IS? Eu estou falando aqui mais focado para o mundo Microsoft, na parte de... É uma aplicação, na verdade, de front mesmo, roda algum outro engine de proxy, é um Linux, vai ficar de front. Essa máquina vai ter uma redundância, ela vai trabalhar com a VLimit 7, que é, para aproveitar aqui, falando da VLimit 7, aquela questão de disponibilidade em Full, Full, Domain, Update Domain. Full vem de Rack, como se fosse uma distribuição de Rack, até 3. E Update Domain, você tem até o sétimo, até o sexto ou sétimo, você consegue pôr sete máquinas em diferentes grupos de domínio. A partir do oitavo, ele entra no mesmo grupo do primeiro, do primeiro que você adiciona aquela máquina, e assim por diante. O nono entra no segundo, o décimo no terceiro, até repetir o ciclo novamente de sete, tá bom? Então, a VLimit 7 também é um ponto de máquina virtual. Então, o primeiro foi a rede, segmentação, saber em qual camada eu vou pôr, se essa máquina também tem mais do que uma placa de rede ou não, e a questão da VLimit 7 também é a questão da disponibilidade dessa máquina, que vai aumentar o seu SLA. Outro ponto importante é, atentar a SLA de máquina virtual, atentar ao throughput, para que finalidade essa máquina? Se essa máquina é para uma questão que eu tenho que ter um SLA maior, então, se pensa em um SSD Premium, porque o SSD Premium te dá um SLA melhor, apesar que sempre essa documentação sofre muitas atualizações. Então, sempre acompanhar, vou deixar na descrição, a documentação de SLA de máquina virtual sempre anda muito em conjunto com a questão do disco, porque são as mesmas disposições do armazenamento do sistema operacional, ele é em disco, então, é um dos pontos que é o serviço manage disk e tal, que vocês vão ouvir falar. Então, primeiro ponto, a dica é camadas, saber onde vai colocar, o tipo de workload, sistema operacional, isso é também outro ponto. A questão do SLA, é importante analisar isso, por quê? Porque, às vezes, tem cenários que você não tem duas máquinas fazendo o mesmo papel. É o recomendado, é o cenário que você vê nos laboratórios, nos tutoriais da internet, tudo quanto é artigo, ter duas máquinas ali, mas tem casos que você não pode ter duas. Enfim, a aplicação não trabalha. E você tem que ter máquina virtual, você não consegue ir para um AKS para instrumentar a sua aplicação, que ela não se é mais monolítica, ela tem camadas de serviços, e ela consegue trabalhar ali. Autoescalar, você não consegue trazer ela para o app server, você não consegue. Então, para esses cenários, tem máquinas, tem aplicações que não suportam trabalhar ali. Por algum motivo, que já me deparei por vários, então, não questionamos. Então, entregamos uma máquina, não tem como ter duas, fazer o papel, enfim, para ter um balanceador na ponta, elas fazendo parte do Avelibit 7, você tendo elas... Ou um AZ, falando de zonas aqui também, outro ponto também, que aumenta um pouco o SLA também. Então, é pensar, então, rede, camadas, pensar no SLA, pensar também na questão do SLA, que vai estar associado ao SSD Premium, SSD Standard, Standard tomar cuidado também, porque o Standard, você paga, tem uma questão de write operations, quando você começa a fazer análise de custo, mais a detalhado, mais no bit, você vê que, em alguns casos, ele é um recurso SSD, porém, você também, depende do tipo de workload que você vai pôr, o tipo de máquina que você vai escolher, também, você acaba pagando mais, do que se você colocar o SSD Premium. E lembrando, o SSD Premium é o único que dá um SLA, melhor que HDD e SSD Standard. Tá bom? Outros pontos que vocês têm que avaliar, o size das máquinas. Qual o size? Sabemos que tem várias famílias de size, tipo de processador, mas se atentar à questão de sizes, para uso geral, se é um size, se é uma aplicação que envolva monitoramento, então, ela tem um throughput maior de network, lembrando que sempre você subiu o size de uma máquina, a capacidade, você sobe automaticamente também a performance, quer dizer, todos os itens, você melhora essa capacidade, então, o throughput de network, às vezes, é maior, IOPS aqui, sempre sobe alguns itens, então, você sempre aumentando o size, né? Então, esse é um outro ponto também. Então, eu falei rede, camada, a questão do SLA, a questão dos discos, a questão do size das máquinas, ok? E aqui, vamos fazer uma criação simples, né? Então, você já deu para dar um overview para vocês, tá? Eu vou deixar a documentação, porque, não gostaria de falar algo que a maioria das pessoas já conhecem, eu já gostaria de despertar aqui a pesquisa de vocês, tá? Vocês terem um norte, um caminho e sempre pensar nisso. Quando vocês pensarem, rede, depois máquina virtual, camadas, NSG por camadas, halt table, quando necessário, direcionando o tráfego para um appliance, para um firewall, um Azure firewall, então você já começa a ter uma visão um pouco melhor, você começa a pensar em uma proteção, em melhor prática. A melhor prática é N-Tier, é divisão de workload, é restringir quem acessa o quê, e aí você começa a aumentar o seu conhecimento. A minha ideia aqui é instigar, dar algumas dicas, e fazer com que você busque mais, e conforme que também vocês tiverem, deixe aí o comentário, se tiver algum cenário, alguma situação que eu consiga simular, ou consiga montar no laboratório, a gente vai montar, e vai tentar tirar as dúvidas aí. Tá ok? Mas a ideia é dar esse básico, vamos fazer a questão de máquina, e falar todos os pontos que eu mencionei aqui. Tá bom? Então aqui eu vou finalizar. Bom, aqui está meu blog, meu Twitter, se inscreva no canal aí, dá o like, e agora vamos para o cenário, pegar um cenário aqui, de criação de máquina virtual. Lembrando um ponto, você também precisa distribuir no Resource Group, então eu vou criar um Resource Group aqui. Vamos criar, vamos chamar de VM001, minha região, outro ponto, região, tá? Sempre fazer também, comprar esse calculator, usar o Azure, eu vou deixar o link também, então eu tenho que anotar aqui, eu estou falando várias coisas, porque são muitas coisas na cabeça, né? Então, é o calculator, eu falei da SLA, de máquina virtual. Beleza, eu vou adicionar aqui. Também tem aqui, falando de Ephemeral Disk, né? Que disco temporário, as opções que você tem, e tem a documentação, tanto a parte de Windows, quanto Linux, Não vou entrar em Scale 7, aqui é uma introdução aqui. Então, vou novamente, sempre fazer uma precificação antes também, tipo de size, qual que atende melhor. Tem size aqui para produção, e tem size para não produção, tá bom? Então, vocês têm que saber, famílias de máquinas virtuais, lembrei que eu falei do throughput, IOPS, qual finalidade, calcular o preço, estimar, arquitetar em camadas, pensar em SLA, para você ter o mínimo, às vezes você, com tudo isso que eu falei, você vai, faz um depoio de uma máquina só, mas nas melhores práticas, que vai te dar, uma melhor segurança, uma resiliência, uma confiabilidade do seu ambiente. Então, vamos lá. Região, vou pegar S2S, e aqui é o ponto. Então, aqui já começa aqui, disponibilidade, as opções. Então, o que aqui fala? As ofertas que eu falei. AZ, AZ ou AV7? Zona, mesmo data center. Aqui várias zonas, algumas zonas na mesma região. Aqui, três no data center, que é o que eu mencionei. Tá ok? Vamos criar um AZ? Sempre falo, então, fazer novamente o mesmo conselho da AWS, tem três, dependendo da região. Eu vou pôr na segunda região. Tá bom? Vamos supor que eu criei uma segunda máquina, que tenha quase o mesmo papel. Então, joga ela em uma outra Z. Então, caso a zona morre, ok? Ó, disponibilidade. Vou pôr na segunda, aqui. Sacada. Imagem. Lembra? Marketplace tem várias imagens de máquinas virtuais, sistemas operacionais. Você poderia também ter ido ali, criar recurso, e ter digitado, um exemplo, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Tá ok? E nesse processo, ele vai vir a imagem, porque a Microsoft também tem uma galeria de imagens, de sistemas operacionais, e vai trazer você nessa tela, e você vai seguir com os procedimentos para a criação de máquina virtual. Eu quero um Linux, eu quero um Red Hat, você vai pelo Create Resource, ou você vem por aqui também, e assim, aqui a gente tem algumas imagens, ok? Padrões aqui. Cara, não é isso. Vai para a pública. É a mesma parte de criação de recurso lá. E aí você digita. Ulisses, eu tenho um SIS, eu tenho um Harden, uma imagem já, com as melhores partes de Harden, já com segurança, baseada no SIS. Você tem, você tem, assim, appliances também, que aqui, a gente está falando de máquina virtual, mas que precisa ver se a imagem aqui atenda a esse tipo de recurso, tá? Lembrando que a appliance, eu recomendo você ir pelo Create Resource lá, aqui no Azure, aqui no portal, selecionar lá, Fortinet, Fortinet e tal, NGFW, vai estar lá. Tem dois templates, às vezes tem o template do fabricante, que tem o template para uma máquina, que já vai também, você tem que seguir os campos, preencher algumas coisas, e tem template para duas máquinas já em HA, então ele já bota as máquinas lá, um balanceador, às vezes faz uso do balanceador, tem template que ele já faz até um Hout Table, já cria, já direciona, entendeu? Te dá as documentações também, que é importante você saber, então o importante, o que eu estou passando aqui, é você ter a visão de camadas, de segurança, e todos esses aspectos, para que qualquer cenário, qualquer solução, vocês consigam, porque todos vão seguir a mesma base, e a mesma base para todo o ambiente, qualquer cenário, PAS, entregou PAS, numa rede, Private, ou Service Endpoint, Ah, Service Endpoint, o PAS entrega onde? Vou entregar aqui, vou entregar esse serviço, numa subnet de banco, ela vai estar disponível ali, ou vou entregar esse serviço, numa subnet de aplicação, que é uma camada de aplicação, então, há um Private, um Private vai estar na rede, vai ter um IP, ele vai estar associado, em qual camada de subnet? vai estar na camada de X, de APP, tá bom, então, você consegue fazer regras, liberando somente aquele IP, e não qualquer outro recurso, criado ali, você consegue também, restringir que duas máquinas, no mesmo segmento, elas não se acessam, elas acessam só o que você quer, que é como eu falei no outro vídeo, Denial, trabalhar com as regras ali, com as prioridades menores, então, tudo isso é possível, tá bom? Não vou selecionar aqui, vou aqui, para um Windows Server 2016, Spot, vocês sabem o que é Spot? Spot, vou deixar a documentação, tá? São máquinas que, por exemplo, você quer usar para task, coisas que você não necessita, de ter a capacidade reservada, como o Paz e o Go, que você paga pelo consumo dela, pelo uso, é algo que você não tem um compromisso, o Azure, quando precisar, desse recurso, dessa capacidade, ele pega de volta, tá? E você tem um desconto menor, vou deixar a documentação, você lê mais a respeito, não é o foco aqui, o Size, que é o que eu mencionei, aqui ele recomenda alguns, mas você vê no Select Size, e você tem uma família, aqui você tem filtro, é que ele vai dar o custo mensal, VCPU, você já pode fazer um filtro aqui, RAM também, você pode fazer um filtro, isso aqui melhorou muito, você tem outros filtros aqui, Premium Disk, Ephemeral Disk, Azure Spot, Qual Sua Família, ó, você quer filtrar a família, você já determinou lá, que é, computação otimizada, beleza, vem aqui, pá, e aqui, clica aqui fora, pá, filtrou, normalmente as máquinas de computação otimizada, algumas aí, claro, tem várias finalidades, tem a documentação que vai te dizer isso, mas eu uso, por exemplo, a máquina de monitoração, recurso de network ali, entendeu? Então, IOPS, um IOPS bom, atende, throughput de disco aqui, ah, Ulisses, pô, cara, PF16 aqui, mas pensando aqui, que suporta a Premium, porque eu quero SLA maior, eu quero, entendeu? Integridade do teu ambiente, tudo isso você tem que pensar na responsabilidade compartilhada, né? Então, aqui, família, vou deixar Select All, tá? Aqui, ele está isso todas, nesse filtro, cara, eu quero B, B, vamos lá, vamos lá, eu vou colar uma B, tá? Uma D4, tem que ver com essa aqui, essa aqui, ó, ó, mensal, ou posso ir por uma menorzinha, eu vou por uma menorzinha aqui, que depois eu vou mudar, eu preciso, não, essa aqui é melhor, isso, um pouquinho mais, um pouquinho mais de RAM, beleza? Selecionei o Size, Usuário, eu vou por o meu usuário aqui, usuário que normalmente eu crio, para as máquinas, ok? Aqui a dica, outra dica, se você já segmentou, preparou a sua subrede, já colocou NSG lá, ou está trabalhando com o Agile File, qualquer outra solução, não coloque isso aqui, trabalhe depois, trabalhe em modo avançado, não vá muito aqui, por quê? Aqui, eu posso também, uma atenção, é aqui, normalmente o que eu faço, a dica, eu faço isso aqui, isso aqui é para facilitar, facilitar o quê? Uma liberação já específica, para essa máquina, eu não quero isso, eu quero eu fazer isso depois, a ideia aqui, de você despertar isso em vocês, não seguir o padrão, saber que tudo o que você precisa, para fazer um deploy, de uma simples máquina, eu vou colocar noni, e eu vou mostrar para vocês, por quê? Bom, questão de licenciamento, eu tenho uma licença no meu ambiente, eu tenho um contrato de software assurance, eu tenho um contrato com licenciamento com a Microsoft, dos meus Windows Server, que me dá a opção de aplicar aquela licença na nuvem, porque quando você faz isso, você reduz o custo, você não paga o licenciamento na nuvem, no caso de Windows, existe outros também, licenças, não estou falando só de Windows não, tem questões de SUSE, RED, RED Hat, que às vezes compensa você fazer um contrato direto com eles, licenças elegíveis para a nuvem, você vai ter um desconto maior, do que você paga naquela imagem, porque quando eu selecionei o Windows Server ali, estou pegando a imagem, no caso aqui da Microsoft, mas eu poderia pegar uma imagem de SUSE, você tem um WhatsApp que usa, faz um contrato por fora, você vai ter um ganho também legal, mas aqui é a questão do famoso hub, tem o buy all licença de SQL, que você lembra para não ver também, tem outras soluções aí, isso aqui é só para dar uma visão, disco, bom, vamos lá aqui, criptografia de disco por manage key, ou custo, no caso aqui é S2REST, não é o ponto, mas um dos pontos é, recomenda-se também criptografar, tanto o disco, no caso aqui default, disco armazenado em storage, como também o DMCrypt lá, no caso para Linux, ou BitLocker, para Windows, criptografar o disco, como o disco, os dados da VM, o disco lá dentro, eu digo no SO, tá bom, dois pontos recomendados, que o Security Center vai mostrar muito, criptografar o disco da, o VHD, vamos dizer assim, armazenado, como também os dados lá dentro, são dois pontos de criptografia, que você vai fazer os de um key vault aí, tá, responsabilidade é sua, na questão de, vou deixar default, não, é, com a debilidade com o ultradisc, que não vou falar disso agora, isso aqui é para outros tipos de soluções, ele fala aqui, SAP HANA, tal, outros bancos com, né, com camada tier alta, para outro tipo de, um workload mais forte, não é o caso, vou deixar noni, você precisa de mais discos, você consegue atachar por aqui, ou existente, ou criar um novo e já atachar, você quer um disco de dados, atacha aqui, eu vou deixar SSD, lembrando, mas no caso aqui, meu lab, eu vou criar um HDD, já mudou aqui, olha aqui o que eu falei para vocês, a questão da SLA, somente o prêmio, dá uma qualidade de 9,9, lembra que eu falei? Então, muito importante isso, na hora de você escolher a máquina virtual do seu ambiente, tá, às vezes custo, é investimento, vamos deixar prêmio, tá, aqui, dependendo aqui, o prêmio não suporta, é fêmero, tá, ainda não, está em, aqui, ó, vamos pegar, aqui, fêmero, no caso aqui, está em preview, tem opções aqui também, fêmero, aquela questão do disco temporário, lá que eu mencionei, tá, no caso aqui, eu vou deixar o prêmio SSD mesmo, isso aqui é só para vocês verem as opções, no caso também, lembrando que isso aqui também está associado à família, tá, da máquina virtual, então, tem que ter ver tudo isso também, se é suportado ou não. Bom, vamos para a rede, aqui é um ponto, putz, o Liz, criei tudo isso aqui, dei next aqui, e foi embora, você não arquitetou o seu ambiente, não pensou em ir na VNet, eu não fiz isso antes, vamos fazer? Então, eu vou criar um, um novo, um RG, network, olha só, eu vou arquitetar agora, tá, meu Adrospace, eu vou pôr aqui nem lá da foto, então, vamos lá, lá eu estava usando, vamos pôr aqui, ó, estava usando o 10, 5, 5, aqui ó, a rede, tá vendo? Vamos lá, vou pôr aqui do lado, para vocês verem, a gente faz aqui na hora, tá, 25, 50, 0, barra 24, esse é meu Adrospace, minha rede inteira, eu quero, você já fazer a subnet de, vamos lá, subnet de aplicação, depois eu faço as outras, aqui é só um lab, só para vocês verem, e um range aqui, claro, vou pôr um barra 27 ali, eu não vou cobrir meus 256 endereços ali de cara, lembrando que o Azure pega também um pouco para ele, para fazer a camada entrega virtual, montagem de tabela de rota de sistema, que vocês não vêem, mas é via, porque é software, como um serviço, então, 25, opa, perdão, 50, aqui, desculpa, eu vou criar a subnet hub, vou criar o primeiro endereçamento, depois eu vou, vou pôr essa máquina lá mesmo, tá, só para, questão de lab aqui, para vocês verem, então, eu vou pegar um barra 27, tá, poderia já, vamos já fazer, por que não, isso aqui vai servir depois para outros vídeos também, vamos pôr aqui, 10, 25, opa, é 25, 50, 32, barra 27, eu sempre segmento assim, eu já vou pôr um gates, não, um gates subnet eu crio pela venet, crio lá, adiciono e coloco o, normalmente eu coloco o endereço menor lá, o último, 240, para diante, tá bom, eu faço esse esquema de camada, ó, vamos lá, 10,55, tá certo, 10,25, 50, primeiro aqui começando, termina em 31, aí, esse aqui já começa em 32, e assim por diante, beleza, bom, ó aqui, eu não segui o default, eu já coloquei para ele, se você já tivesse com a rede selecionar, existente, você selecionava aqui, então, por isso que eu falo, pense antes, arquiteto antes, uma simples questão de máquina virtual, influencia muito, no caso aqui, vamos pôr essa máquina já no app, não quer ela no app, aqui, quero NSG na placa, não, eu quero trabalhar com segmentação, segmentação, eu tenho necessidade, tem alguns recursos que tem necessidade, eu tenho, consigo trabalhar com NSG, a nível de subnet, sim, você consegue criar um ESG, eu já mostrei que, é possível pôr um ESG na placa, e criar a regra específica, naquele NSG, que é para aquela subnet, porém, aquela regra, só vai ser válida, para aquela máquina, que tiver o ESG na network interface, então, tudo isso é possível, então, eu, como boa prática, normalmente, eu não uso, é, network security group, na interface, eu uso ele na subnet, e trabalho com as regras ali, ok, porque, se eu tiver aqui, criar no default, e depois, quiser fazer administração, de uma subnet, com outro NSG, eu posso ter algum conflito, aí, algum problema, com questão de conectividade, eu vou colocar, noni, e aqui, placa de rede acelerada, existe alguns cenários, que você precisa, você não quer usar a mesma fila, do virtualizador, daquelas máquinas, você quer algo direto, como se fosse uma placa física, isso você tem ganho de throughput de rede, normalmente, recomendado para, já usei em SQL Server, ou máquinas que eu preciso de placa de rede, assim, voando, então, a gente habilita, esse acelerador aqui, ok, não vou pôr atrás, de um balanceador, outro ponto é, gerência, esse aqui, ele já fala, agora, ele está recomendando, lembrando, Security Center, você tem o modo básico, e tem o modo Standard, Standard é pago, no caso aqui, né, no caso aqui, é free, tá bom, ele já vem com a gente, monitoramento, você quer o boot diagnostic, né, então, ah, quero, o diagnóstico do sistema operacional, quero, para onde eu aponto isso, aqui ele vai criar uma storage, eu já vou criar uma storage, com a minha nomenclatura, você está vendo que eu estou, eu estou na direção do negócio, não no default, então, eu vou colocar uma storage, diag, poveda cloud, tá bom, é uma, é uma, vou pôr um V2, Standard, local, redundância, porque eu não quero o custo, com o dado replicado geograficamente, e aqui, beleza, tá bom, as próximas, que você criar, centralize no mesmo, a storage, tá, porque você tem uma storage única, e aí você consegue trabalhar, com o Pritivity Life Cycle, você não precisa ter mais, pensa só, tem gente que cria, máquina virtual, e ele cria uma storage account, para aquela máquina, eu já vi várias, storage accounts, para cada uma, para uma máquina, então, pensa, se tiver 10, Max vai ter 10 storage account, aqui, não, cria centralizado, ou cria uma central, ou duas, pensando em redundância, replicação, enfim, mas sempre tenha em mente, eu normalmente centralizo, sempre, uma storage aqui, para Diag, uma storage, para complemento do Log Analytics, e aí por diante, tá bom, então aqui, as máquinas posteriores, eu vou adicionar, na mesma storage account, que eu vejo muito erro, é, sempre criar uma nova, porque vai no default, beleza, identidade, não vou falar de manager, identidade, tá, com coisa do que volt, é acesso, né, é autenticado, né, é permitido, no caso aqui, auto-shutdown, a possibilidade de você já ter também, é, um agendamento, já para ele desligar a máquina, tá, se você quiser ligar, desligar, recomendamos, automation account, rowbook, tem ali na galeria, scripts, tem vários tipos de, tem uns que você coloca tag, na máquina, automaticamente, e você vai editar ele, para aquela tag, e ele faz o start, stop, no horário que você agendar, você cria o agendamento, executando o script, ele vai fazer para você, aqui já dá a possibilidade, você habilitar o backup, eu não, não vou fazer isso agora, futuramente, eu vou fazer isso, no meu ambiente, para poder ter todo o esquema, do monitoramento, para vocês, beleza, avançado, extensões, vou pôr, a extensão de, network watcher, já vou pôr, para, depois eu falo disso aqui, isso aqui vai entrar no monitor, que é a monitoração, recurso, um agente, para usar o network watch, para fazer monitoração de rede, tá, throughput, capturar pacote, fazer teste, connection troubleshoot, conectar, fazer teste com porta, tipo telnet, de uma máquina para outra, simular isso tudo, pelo portal do Azure, sem precisar acessar, as máquinas virtuais, eu uso network watcher, o meu filho, bom, aqui eu não sei, porque ele não, ele enroscou, ele está aqui no final, bom, a gente inclui depois, em outro vídeo, no monitoramento, eu retomo esse assunto, o Paul Antimauer, eu também lembrei, eu preciso estar com ele ativo no ambiente, na região, porque ele habilita um resource provider, para adicionar ele, então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar isso passar, que são várias dicas, isso aqui ajuda vocês, no dia a dia, aqui, eu estou colocando a extensão, a internet, a internet precisa me ajudar hoje, aí gente, vamos lá, documentação que eu falei da SSD, vou deixar com vocês, tá, tem parte de VM, poderia vir aqui, fazer um artigo agora, criando pelo portal, é muito simples, eu quero cobrir todos os pontos aqui, então, vamos lá, eu tenho a minha assinatura, tá desabilitado, vamos pegar aqui, eu vou habilitar, na região, que eu estou fazendo o deploy, então, fui em Network Watcher, peguei em Overview, peguei a região que eu estou, habilitei, beleza, esse aqui, ele deu ruim, eu não sei porque ele está lento, gostaria já de criar, essa máquina virtual, para vocês, com essa extensão, vamos seguir assim, em futuro exterior, eu adiciono essa extensão aqui, eu faço na continuidade do monitor do artigo, tá bom, para a gente não perder aqui, está habilitado, parcialmente habilitado, para a região East to West, então, aqui, novamente, eu vou voltar aqui, ele está com um delayzinho aqui, ó, agora foi, essa aí é uma dica, tinha esquecido desse ponto, é habilitar, porque eu estou acostumado com os ambientes, que eu já tenho habilitado, então, é habilitar antes, o Network Watcher, caso você venha adicionar a extensão aqui, tá bom, a extensão de Antimalware, vamos ver se ele consegue agora, essa aqui é uma questão de performance, é um dos itens, tá, que depois eu vou falar na questão do monitoramento, não vou falar agora, você já pode fazer o deploy desse agente, performance, quando você vai na VM, nas propriedades, lá na Blade dela, ela tem uma opção de performance diagnostic, tem o quick, tem o mais longo, ele faz uma análise de performance, dependendo da análise de troubleshoot máquina virtual, existe cenários que Linux, você pega vários, você precisa analisar throughput de network, quando cada disco está consumido de IOPS, para medir se aquele IOPS, daquele modelo de disco, está tendo um alto, está batendo ali no 100%, ou claro, você também tem o portal, a parte monitor, você vê isso, mas se você quer fazer um troubleshoot mais detalhado, você tem que rodar alguns procedimentos em Linux, gerar essa captura, exportar, interagir com o suporte, com a engenharia da Microsoft, ou você consegue já fazer uma análise, que ele abre um HTML, você já vê os resultados de performance, por exemplo, estão questionando aquela escrita e leitura naquele disco, estão achando que o disco está lento, espera aí, roda o performance de AG, vai trazer isso para dizer, cara, esse disco específico, você viu lá na questão de manage, por exemplo, que o throughput dele, aqui, o throughput por disco, é isso, o IOPS está aqui, mas lá está dando 40%, e aqui está dando 2.500%, então está no acordo, do que o disco entrega de performance, então não é o disco, é outra coisa, então isso, é uma dica bacana também, de performance, de extensão, adicione, para que você faça uso, ou deixe para adicionar, quando tiver necessidade, vamos ver se ele vai ao Antimor, se ele não for, a gente prossegue com a criação, agora foi, estava mesmo enroscado, isso aqui, existe template, que você monta, pode que você consegue já habilitar isso, já ter, por exemplo, os padrões de caminho, que você faça via, mas eu não vou fazer, vou fazer pelo portal, aqui não vou colocar nenhuma exceção, se já tiver, que você tiver, exceção de antivírus, vou deixar padrão, ok, então já estou fazendo deploy, com esses caras, bom, não vou fazer nada de, de pé, passando script, para execução da máquina, se fosse fazer, eu faria por aqui, está vendo, dentro da máquina, enquanto ela é provisionada, depois vocês podem, pesquisar mais, aí que, o que é importante falar é, questão de host group, dependendo da regulamentação, dependendo da empresa, tem necessidade de ter um hack, um servidor físico, separado, por determinada regulamentação, ou por questões, de compliance, e aí, tem que usar o host group, que é uma questão de, um grupo específico, você vai alocar aquele servidor virtual ali, e você está, porque às vezes, quando você cria as máquinas virtuais também, você está dentro de um barramento, você tem, tem um instrumentador ali, um orchestrator, então, você está virtualmente, claro, sua máquina é isolada, né, mas, por algumas recomendações, mesmo com essa isolação, essa coisa tão virtual, como software, tem essa idade, não está no mesmo barramento, mesmo equipamento, e aí você usa o host group, proximity placement group, é para quando máquina com baixo throughput, baixa latência, você precisa que máquinas, determinadas soluções, precisam estar próximas, e você usa esse cara, tá bom? Vou seguir padrão aqui, e, tagueamento, já falei, você pode criar aqui, ou se você tiver política, quando você criar a máquina, ela já vai pegar a tag da política, que você especificou, review, então, aqui, está toda a validação, que ele vai fazer agora, daquilo que a gente preencheu, durante o processo de criação, e quando eu clicar em create, ele vai fazer lá, lembrando, vai criar o resource group lá, que eu já criei, vai criar a vnet, a subnet, vai pegar, vai criar network, vai pôr IP, tal, e vai seguir com as demais criações, dos recursos, posterior, claro, o que eu vou fazer, eu vou, vou ter que, preciso liberar acesso, para a internet, para essa máquina, e vou trabalhar no NSG, ali, vou pôr o public IP, vou pôr IP como estático, essa é uma dica que eu dou, e na interface, vamos deixar criando aqui, e na interface, da placa de rede, na configuração, no config 1, da network interface, IP privado, manter como estático, para ambientes que você, e public IP também, se você pôr dinâmico, fixo, lembrando que, um difere do outro, o outro é dinâmico, se restartar, ele muda, se o outro permanece, tá bom, então, são dois pontos, de public IP, tipo do public IP, private, também privado, se você quer estático, ele vai selecionar, ele vai manter sempre, aquele mesmo, hiperpramax, você não precisa ir na interface, dela, dentro do seu sistema operacional, e colocar o IP, lembrando que o próprio Azure, já fornece para ela, ok, desde que você também, esse é um ponto de atenção, NSG, como eu coloquei, não coloquei nenhum, então, eu vou ter que colocar um NSG, naquela subrede, fazer as regras de liberações, pôr o public IP na máquina, se é necessário, e fazer as liberações também, se algo externo, vai ter que acessar aquela máquina, agora, eu é que vou montar isso, para que eu possa ter visão, completa, desde todas as dicas, que eu falei, para essa criação, dessa máquina virtual, está ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, espero que tenha ajudado aqui, ter uma, abrir um pouco a mente, logo mais novos vídeos aí, deixe o seu like, segue o canal aí, obrigado pessoal, um abraço, tchau, tchau.